Se campe, ela é uma pessoa e a qualidade da império do seu Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha No meu joão que ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae O que ela é toda, toda perfeitinha Ela é uma princesa e não usa coroa E ela usa por nero Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Som E o melhor que ela é toda, toda perfeitinha